A DANÇA DO ZOO Bom, eu tô fora É uma coisa que eu nunca vou querer ser quando eu crescer Dançarino Tchau, Elzy Tchau, ZOO É bondade sua tomar conta da Zinnia Ela não vai dar trabalho, não é, querida? Você é uma garota boazinha É, mas infelizmente nem as garotas mais comportadas São convidadas para os banquetes do Lorde Prefeito Oi, mãe Adivinha o que fizemos na escola hoje Tivemos uma aula sobre os planetas e o espaço e os astro... Oh, olá Oi, Tia Zelda Tia Xavier Oi, Zinnia Olá, ZOO Bom, agora que o pequeno ZOO chegou, vocês dois podiam brincar lá fora É, não podemos deixar o Lorde Prefeito esperando Tchau, Zinnia, querida Tchau pros dois Tchau, querida E aí, Zinnia O que você gostaria de fazer? Bom... Eu já sei Podíamos brincar de monstros do espaço sideral Eu vou ser o corajoso explorador do espaço E você pode ser a criatura gosmenta que veio do planeta Garg Eu quero ensaiar a minha dança Dança? É, eu vou participar da competição de dança E eu vou ganhar Foi o que o papai disse Ponta, flex, ponta e fecha Por que você não tenta? Eu? Dançar? Dançar é pra garotas Rapazes também dançam Nunca ouviu falar no Rudolf Zebraiev? Não Foi o mais famoso dançarino de balé da Rússia de todos os tempos Ah E ponta, flex E ponta e fecha O balé não é motivo pra rir, Zu Eu não tô rindo de você, Zinnia E nem da sua dança Enfim, se eu fizesse balé, eu dançaria melhor do que isso Oh Muito bem Se você é um ótimo dançarino Por que não entra pra competição de dança? Tá bom Eu vou entrar Legal Não é empolgante O Zu vai entrar pra competição de dança E ponta, flex, ponta e fecha Muito obrigado por tomar conta da Zinnia Zu Você não parece muito feliz O que eu vou fazer, mãe? Eu não posso usar aquela roupa de balé Todos vão rir de mim E eu nem sei dançar balé E na ponta e flexiona e... Na ponta e... Ponta e flexiona e... Ah, Bisu Você deveria ter pensado melhor antes de falar alguma coisa pra Zinnia É domingo Dia de futebol no parque à tarde E balé no parque no sábado Bom dia, Bisu Como está meu pequeno dançarino essa manhã? Dançarino? Eu não sabia que você se interessava por dança, Zu Que nada Eu não quero usar esse uniforme de balé E eu nem devia ter dito que ia participar dessa competição de dança Ei, afinal do que se trata? A Zinnia estava se gabando do balé dela Acho que o Zu acabou falando antes de pensar direito Ele entrou pra competição de dança Não é engraçado? Todo mundo vai rir de mim com aquela saia Você não precisa usar saia E também não precisa dançar balé Preciso sim Zu Eu li a respeito dessa competição no jornal Não vai ser só balé É para todos os tipos de dança E com certeza vamos achar o tipo de dança certa pra você Venha, vamos pegar o meu velho gramofone para ver o que podemos fazer Tá bom, eu vou fazer uma tentativa Onde estará? Pronto Agora vejamos E aí, o que você acha? É muito bom, vovô Não se parece nadinha com balé Acho que tem razão Isso é o que eu chamo de dança excêntrica Bom, que tal você tentar? Bom, tá certo Su, você está bem? Com um pouco de prática, com certeza você pega o jeito Ahm, Zu Você podia fazer um pouco menos de barulho? Eu estou tentando ensaia a minha dança para a competição no sábado Ah, você vai participar também? Vou, só que não está indo nada bem Parece que não consigo acertar os passos e... Peraí Você vai participar? Aham Mas, mas você não disse Eu mudei de ideia Oh, mas eu também não estou indo nada bem Bom, se nenhum dos dois está contente com o que estão fazendo Por que não dançam juntos? E querem saber? Eu acho que tenho a dança certa para vocês Não, não é... Não é balé, certo? Claro que não Escutem só A vovó e eu vamos mostrar para vocês Ih! 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 Uau! Vocês são muito bons É! Eu não sabia que as vovós sabiam dançar Atrevido Vamos tentar então? Tá bom Muito bem Esquerda e esquerda, direita e gira Esquerda e esquerda, direita e gira É! Ih! 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 Muito bem os dois Vão se sair muito bem Bom, acho que melhor preparados que isso impossível Bem-vindos à dança no parque E para começar a competição, uma salva de palmas para a Zack Zoe Viva! Ele é muito bom É, é mesmo E agora o segundo participante, a Xenia E agora, os últimos, mas não menos importantes É a vez do Zoom e da Elsie E na ausência do Lorde Prefeito, que infelizmente não pôde comparecer hoje É um grande prazer dar o primeiro prêmio para... Xenia! Ah! Vocês também foram bem, Zu Você e a Elsie Dançaram muito bem Obrigado, Xenia E atenção, porque na próxima vez... Na próxima vez o quê? Eu acho que vou brincar de monstros espaciais Mas dançar é divertido Zul e o arco-íris Fica quieto, Pock Não consigo pintar você direito se ficar se mexendo Obrigado, assim tá melhor O senhor não está rindo do meu desenho, está? Não, não, é claro que não A sua casa é adorável Que lindo! Obrigado, Elsie Meu desenho ficaria bem melhor se o Pock ficasse quieto Não é o seu desenho, Bobinho É aquilo Nossa! Esse é o arco-íris A luz do sol é composta dessas cores do arco-íris E quando o sol está brilhando em metade do céu E está chovendo na outra metade O sol brilha nas gotas de chuva Fazendo com que a luz se separe naquelas cores E daí surge o arco-íris Parece que está tão perto que dá pra tocar Sabe? As pessoas acreditavam que o arco-íris era mágico Mas tem que ser rápido O arco-íris não dura muito Se tiver sorte de pegá-lo antes que desapareça Dizem que tem um pote de ouro no final dele Um pote de ouro? Depressa! Vamos até o final do arco-íris Parece que ele termina no seu jardim, Zu Ali, olha! Um pote de ouro saindo! Está se mexendo Acho que está na garagem agora Onde está? Acho que aqui não vamos encontrar o arco-íris Mas onde o pote está, vovô? Eu acho que está no... Calma, Pock Pode sair, Pock Temos que pegar o arco-íris Ali, veja! O final do arco-íris está no seu jardim, Elzy Acho que está no parque Vovô, podemos ir ao parque? Parece que é onde está o final do arco-íris É claro que podemos Mas temos que ir logo O arco-íris não dura para sempre Por aqui Não, veja! É a loja do Sr. Zoe Nós estamos com pressa Procurando por alguma coisa? Bom, um arco-íris Um arco-íris? Bom, eu não tenho um desses por aqui, não É que, na verdade, não há tanta procura por arco-íris nesta época do ano Nós vimos o arco-íris e estamos tentando encontrar o final dele Ah, entendo Não tem nada aqui Nem aqui Mas acredito que posso ter encontrado um aqui Pois é, lá está ele Lá no parque Eu disse que estava lá no parque Tudo bem, espertinha Quem chegar por último é a mulher do sapo Tchau! Até mais, Sr. Zoe E obrigado pela dica Queira me desculpar, senhora Ô, vovô Para de brincar Nós vamos perder o arco-íris Claro Sim, sim, é claro Olha a direita A esquerda Depois a direita de novo E escute também Vejam Ali Pé dos balanços Por que ele continua andando? Agora ele desapareceu Vovô O arco-íris sumiu, vovô Eu sei Sinto muito, Ju Como disse, ele não dura para sempre Eu pensei que íamos achar o pote de ouro É, podemos achar outro dia Mas agora Por que não vamos pintar um pouco mais? Dessa vez Podíamos pintar um arco-íris Boa ideia, Elze Vamos lá, então Vai ser um arco-íris muito, muito grande E que cor vai em cima? Vermelho E depois laranja E amarelo É, Bog Depois verde Eu volto daqui a pouco para ver como estão indo Você preparou o tesouro? Sim Um pequeno tesouro delicioso Obrigado Eu acabei O que acha do nosso arco-íris, Pock? Ah, isso é o que eu chamo de arco-íris Temos que pendurar em algum lugar Para que todos possam ver Na parede Ora, arco-íris dentro de casa geralmente não se vê Lá no jardim? Lá no jardim Isso, lá na cerca Parece o local perfeito Ótima ideia Ótima ideia Um pouco para a esquerda Mais para cima Ah, isso Isso mesmo Ah, pronto O que aconteceu? Acho que é o Pock Pock Queria que fosse um arco-íris de verdade Porque os de verdade Tem um pote de ouro no final É, isso é o que dizem, não é? E se fosse um arco-íris de verdade Haveria um pote de ouro bem aqui Estou pensando Talvez o arco-íris pintado também tenha um tesouro no final Ei, tem alguma coisa embaixo desse pote É Tesouro? Mais ou menos Biscoitos de chocolate Obrigada E parecem Com os biscoitos da vovó Delicioso Mas, como eles chegaram aqui? Bom, o arco-íris é mesmo uma coisa mágica Pois é É mesmo, né, vovô? A promessa do Zoo Capitão para o Explorador Zoo Achamos a cidade perdida Segurem firme Vai ser uma descida cheia de trancos Olha, um vão Vamos ver o que tem dentro Uma trilha secreta Onde será que isso vai dar? Brrr 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 A trilha leva a uma estranha caverna Que esconde um monstro assustador Ah, Pock, eu nunca vou conseguir te imaginar ficando com medo Pra onde o Explorador Zu vai agora? Pro deserto mais quente ou profundo do mar? Oh, Su! Mãe, eu era um Explorador seguindo uma trilha secreta E o Pock era um monstro escondido numa caverna Mas ele era mais engraçado do que assustador Que bom que você se divertiu, Bisu Mas pra isso você fez a maior bagunça na casa Acho que está na hora de arrumar tudo, você não acha? Ah, mas a gente ia continuar brincando de explorar Se você prometer arrumar toda essa bagunça Eu prometo te levar para o parque Pro parque? Isso! Legal! Promete! Tá, mãe Eu prometo arrumar tudinho Ótimo Agora tenho que fazer umas compras Veja se consegue ajeitar tudo antes que eu volte Isso não vai levar muito tempo, Pock Agora já ficou bem melhor Aí está você, Ju Se não estiver muito ocupado Quer me ajudar a fazer um bolo? Mas que tipo de bolo, vovó? Oh, eu ainda não tinha pensado nisso Pode ser um bolo especial? No formato de um avião Parece um desafio Eu nunca fiz nada parecido antes Mas vamos tentar Vamos Já vamos descer O bolo tem que ser neste formato Um, eu ainda não tenho Uma coisa gostosa pra depois do jantar. Uau! Isso ficou brilhante, vovó. Seja uma zebra ajudante e limpe a sujeira que fizemos. Vou levar o chá matinal para a vida. Tudo bem, vovó. Zul! Zul, você gostaria de me ajudar a plantar umas mudas? Aí você ganha uma por ter me ajudado. Tá, vovó. Eu adoro cavocar. Este é um bom lugar para plantar, Zul. Cava cinco buracos para mim que eu volto num instante. Aqui estão. E essa aqui é a sua. Vá buscar um vaso lá na garagem. Tá certo! Pronto! Terminamos. E agora, enquanto você faz a limpeza, eu vou buscar um regador. Tá bom, vovó. O que foi, Pock? Pock, onde você está? Aí está você. Ah, eu entendi. Você quer brincar. Aí! Aí! Você ganhou, Pock. Ah, não! Eu esqueci de ajeitar a casa como eu prometi. Tenho que fazer isso logo, antes que a mamãe chegue. Prontinho. Ops! Bizzou! Eu arrumei o quarto, mamãe. Olha, limpo e em ordem. Fora as pegadas de barro. E aquilo? Ah, Bizzou, você prometeu arrumar tudo no fim da brincadeira. Por que não fez isso? Bom, eu queria fazer isso, é que... Zul, você não terminou de limpar a cozinha. E ainda falta varrer o jardim. Sinto muito. Eu não cumpri a minha promessa de limpar. Mas é que tinha muita coisa legal pra fazer. Mas, Zul, a limpeza é importante. Ainda mais agora, que a casa ficou mais bagunçada. Eu sei, mãe. E eu prometo fazer isso agora mesmo. Então, eu vou fazer isso agora mesmo. Agora está pronto. Hum, parece gostoso. Obrigada. Muito bom, Zul. Ah, aí estão vocês. Está tudo ajeitado, Bizzou? Sim, mamãe, tudo pronto. E de agora em diante, prometo cumprir as minhas promessas. Isto é pra você, Zul. A sua plantinha pra você cuidar. Obrigado, vovô. Prometo tomar conta dela. E acho que todos merecem uma fatia de bolo. E aí, podemos ir pro parque? Ah, eu não sei, Bizzou. Está ficando um pouco tarde pra sair. Mas, mas você prometeu. Eu estou só brincando, Bizzou. Claro que vamos pro parque. Afinal, promessa é promessa. Eu acho que todo aquele lixo vai ter um pouco de mau cheiro. Que lixo? Ah, eu não te contei. Eu resolvi ser lixeiro quando eu crescer. Pensei que você fosse ser um lorde. Isso foi ontem. Mas o vovô disse que precisa de ajuda pra limpar a garagem. E isso vai ser um bom treino pra quando eu for lixeiro. Tchau, Elzy. Tchau, Zul. Vovô, eu vim ajudar. Oh, Zul, que bom. Até que venha calhar. Tem muita coisa aqui que precisa ser descartada. Oh, mas é melhor não nos livrarmos disso. Olha, uma rara lata de tinta saltitante. Não é sempre que se vê uma dessas por aí. Não é uma lata saltitante. É o Pock. Desta vez você me enganou, Pock. Bom, vamos. Temos muito o que fazer. Oh, vovô, eu acho que o senhor não vai mais precisar disso. Isso aqui é um pincel sem os pelos. Bom, pode ser útil. Isso se eu achar tinta invisível. Seu bobo. Pock! Vovô, o que é isso? Isso aí? Oh, é o meu velho walkie-talkie. Deve ter mais um em algum lugar. Deixa eu ver. Aqui está. O que é um walkie-talkie? Espere aqui um momento. É uma espécie de telefone móvel. Uau! Demais! Como é que funciona? Você aperta o botão grande vermelho do lado. Desse jeito aqui? Isso mesmo. E quando você fala com alguém à distância, você diz coisas como ok, que quer dizer entendido. E câmbio, quer dizer que você terminou de falar. Eu posso brincar com isso, vovô? Por favor. É claro que pode. Bom, eu quero dizer ok. Assim que terminarmos a arrumação. Bom, vamos continuar. Muito bem. Vou levar este lote para a caçumba de baixo. E eu vou brincar com o meu walkie-talkie. Mas com quem vou brincar? Elzy! Elzy! Sim, Zu. Quer brincar com o meu walkie-talkie? Ele é demais, viu? Eu gostaria, Zu. Mas vou sair com meus pais. E vai ser em alguns minutos. Elzy! Estamos prontos para ir. Estou indo, mãe. Desculpe, Zu. Quem sabe numa outra hora. Ah, tá. Tudo bem. Zu chamando, Zu. Está na escuta? Câmbio. Ok. Escutando alto e claro. Câmbio. Não é a mesma coisa falar com você mesmo. Você já sabe o que vai dizer. Hawk, quer experimentar? Legal. Zu pra Pock! Zu pra Pock! Responda, por favor. Câmbio. O botão vermelho. Aperta o botão vermelho. Não é o seu tipo de coisa, não é, Pock? Bisu, pode vir aqui um minuto, por favor? Estou indo. Estou indo fazer umas compras com a Bisa. Nós voltamos logo. Ah, quer que eu vá pra senhora? Oh, é muita bondade sua, Zu. Me economiza uma pernada. Estou com a lista em algum lugar. Eu vou precisar de mais alguém. Se eu quiser te usar. E manteiga. Isso é tudo. Será que o Zaki gostaria de brincar comigo? Ele adoraria brincar com você, é claro. Mas ele foi pra casa da avó. Ah, tá. Tudo bem. Ô, Zu. Você não está esquecendo nada, não? Ah! Ah! As compras da Bisa. Olá. Eu trouxe as suas compras, Bisa. Oh, obrigada, Zu. Você trouxe mesmo. Oh, mas acho que não pedi isso. O que é? É o meu walkie-talkie. Até mais, Bisa. Tchau, Zu. Zu. Estou indo, Bisa. Deixei meu chapéu na cozinha. Você podia ser um anjo e ir lá buscar pra mim. Tá bom, Bisa. Eu estou indo. Bisa, eu trouxe o seu chapéu. Obrigada, Zu. É muita bondade descer e subir a escada. Eu queria te perguntar uma coisa. O que é esse walkie-talkie? É como um telefone. Viu? Você aperta o botão vermelho aqui e fala nele. E aí você me ouve com outro aparelho. Oh, agora eu entendi. O problema é que não tem ninguém pra brincar comigo. Só se... Bisa, eu tive uma grande ideia. Por que você não fica com um deles? Eu? Mas... Bom, eu não sei não. São muito modernos. Mas é muito fácil de usar. E aí, sempre que precisar de alguma coisa, é só me ligar. Bom, sim. Zu pra Bisa. Bom. Tudo bem. Isso não morde, Bisa. Aperta o botão vermelho e aí você fala no aparelho, tá bom? O que eu digo? O que você quiser. Mas Bisa pra Zu seria um bom começo. Nana pra Zu. Muito bem, Bisa. Zu pra Bisa. Estou ouvindo. Câmbio. Câmbio o quê? Câmbio é quando você diz que terminou de falar. É tudo muito confuso. Não é não, Bisa. Logo você pega o jeito. Só não esquece de apertar o botão vermelho. Câmbio. Vovó, que delícia o cheiro dos biscoitos. Pode experimentar um. Pode sim. Eu acho que a Bisa vai querer também. São os prediletos dela. Bom, por que não sobe e pergunta pra ela? Eu não preciso subir. Zu pra Bisa. Zu pra Bisa. Você quer um biscoito de chocolate da vovó? Câmbio. Oh, sim. Por favor, Zu. Quer dizer, sim. Por favor, câmbio. Oh, Zu. Que inteligente. Achei isto na limpeza da garagem. Alguém vai querer? Quem sabe a Bisa goste? Eu vou perguntar pra ela. Zu pra Bisa. O vovó achou um vaso. Você quer ficar com ele? Câmbio. Bom, sim. Mas tem alguma flor nele? Câmbio. Logo vai ter. Estão vendo que o walkie-talkie está sendo útil, Zu. É demais, vovó. Flores, vaso e biscoitos subindo agora, Bisa. Câmbio. A Bisa vai gostar dessas flores, não é, Pock? Uau! Cuidado, Pock. Você quase picou as flores da Bisa. Oh! Obrigada, Zu. Que flores lindas. E que biscoito delicioso. Aguardem o beijo. Quá! Ho, 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 ho. A torta de cereja do Zu. Lá, 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 lá. Vamos, Pock. Você consegue. Eram as últimas duas. Obrigado, Pock. Essa vai ser a maior torta de cereja do mundo, vovó. É claro que vai ganhar a competição. Oh, espero que não seja grande demais, porque aí o vovô não consegue levá-la até a loja do Sr. Zoe. Você acha que a minha torta de cereja vai ficar boa como a do Zack e da Elzy? Com certeza, a sua vai ser a melhor torta de cereja da cidade. É, onde vocês viram a chave da garagem? Não, eu lamento, vovô. Tem algumas chaves no armário, querido. Ah, isso. No armário. Aqui está. Obrigado, querida. Que cereja deliciosa. Não vai sobrar nenhuma para a minha torta se você comer todas. Eu podia comer cereja o dia todo. Essas do bolo não, vovô. Tudo bem, Zu. Não vou perturbar suas cerejas. Não esqueceram que vocês dois vão levar a torta para a loja do Sr. Zoe, certo? O vovô disse que eu posso levar na bicicleta. Mas primeiro eu tenho que encher os pneus dela. Muito obrigada, vovô. De nada. E agora, Zu, temos que pôr uma camada de massa por cima das cerejas. Eu faço isso, vovô. Aí, tenho que apertar a massa nas bordas para manter o suco de cereja dentro da torta. Muito bem, Zu. Agora está pronta para ir para o forno. Disso cuido eu. Hum. Hum. Aí está. Quanto tempo demora para assar, vovó? Cerca de meia hora. Eu vou ajudar o vovô a encher os pneus. O que você está fazendo, vovô? Zu, eu perdi a chave da garagem. Ah, não! Com certeza eu estava com ela. Vai ver que perdi quando ia para lá. Vamos procurar juntos. Eu já procurei em toda parte, vovô. Eu também. Não vou poder ir de bicicleta até o Sr. Zoe, certo? Não. Lamento, Zu. Na verdade, preciso de outra coisa na garagem além da bicicleta. O Sr. Zoe me pediu para fazer um troféu para o ganhador da competição de tortas. Hum. Ficou lá dentro. O Sr. Zoe não pode fazer uma competição sem um prêmio. Não, não pode. Vovô, nós temos que achar essa chave. Pensa bem. Quando viu a chave pela última vez? É. Acho que na cozinha. Vai ver que o Sr. deixou lá. Vamos. A sua torta está pronta. Obrigada, vovó. O que estão procurando? A chave da garagem. Mas estava com você de manhã. Eu sei, mas desapareceu completamente. Cadê o troféu que você fez para o Sr. Zoe? Na garagem. Eu prometi entregar meia hora atrás. Bem, continua procurando a chave, enquanto eu e Zu levamos a torta para o Sr. Zoe. Vem comigo, Zu. O Sr. não ia na loja do Sr. Zoe? Eu não posso ir lá sem o troféu. E ele ficou trancado na garagem. O Sr. não pegou a chave? Peguei, sim. Ela estava na minha mão quando eu estava na cozinha. Será que não colocou em algum lugar por aí? Não, não puse em lugar nenhum. Eu estava com ela quando peguei algumas cerejas do Zu e daí eu... Devo ter deixado a chave na tigela de cerejas. E? A chave da garagem está na torta. O quê? E onde ela está agora? A vovó e o Zu estão levando para o Sr. Zoe. Então é melhor o Sr. ir até lá antes da competição começar. Muito bem, Elzy. Sua torta de cereja está maravilhosa. Obrigada. Cadê a torta do Zu, pai? Ah, ele ainda não chegou, Zack. Esperem por mim! Que bom que chegou o Zu. Desculpa, nós estávamos... procurando uma coisinha. Mas que bela coleção de tortas de cereja. Quem será que vai ser o vencedor? Tenho que chegar na loja do Sr. Zoe antes que alguém dê uma mordida na torta do Zu. Ah, eu ainda preciso de um juiz para a competição de tortas. E também está faltando o troféu. Oh, sinto muito, Sr. Zoe. Não posso ser juíza. Fiz uma das tortas com o Zu. E com certeza o vovô vai chegar a qualquer minuto com o troféu. Oh, que bom. Vocês ainda não comeram nenhuma torta. Mas onde é que está a torta do Zu? Por que, vovô? Qual é o problema? A chave da garagem está dentro da torta. Ela caiu na tigela naquela hora em que eu peguei algumas das suas cerejas. Eu não sei qual é a minha. Todas são iguais. Sinto muito, Sr. Zoe. Mas o senhor vai ter que começar a competição sem o troféu. Bom, já que não tivemos muita sorte com o troféu, quem sabe você possa me ajudar de outra maneira. Como? Para convencer, você podia julgar a competição. É só experimentar uma fatia de cada torta na mesa e me dizer qual você acha melhor. Uma fatia de cada torta na mesa? Vai ser um prazer, Sr. Zoe. Essa é a torta número um, vovô. Deliciosa, úmida e frutada. Uma quantidade certa. Muito bem. Está uma beleza. Que delícia de torta. Maravilhosa. Massa perfeita. Derrete na boca. Hum, que delícia. Olha. Pock, vai chamar a vovó para podermos ir em casa buscar o troféu. Oh, que torta de cereja incrível. Oh, continue aí, querido. Eu e Zu temos que fazer uma coisa. E agora a quarta torta de cereja. Hum, que delícia. Ali. Eu peguei, vovó. Muito bem. Agora leva para a loja do Sr. Zoe o mais depressa que puder. Não espere por mim. Eu te alcanço. E a última torta de cereja. Hum, doce. Aqui está. Obrigado, Zu. Bom, vovó. Agora é só dizer quem é o vencedor da competição de tortas de cereja desse ano. Bom, todas estão deliciosas. É, mas só pode haver um vencedor. Bom, o ganhador é... É número quatro. Sou eu, sou eu. Sou a vencedora. Meus parabéns. Você merece, Elsie. Obrigada, Sr. Zoe. E obrigada ao senhor também, por ser o jogador das tortas. Foi um prazer, Elsie. Oh, desculpe. Uma verdadeira delícia. Então, finalmente vocês acharam a chave. O Zu salvou o dia. Cozinhamos a chave na torta. O vovô só não esquece a cabeça porque está presa. Surpresa. Tinha umas cerejas maravilhosas no mercado. Então eu comprei e fiz uma torta. Ficou uma beleza, querida. Hum, esse cheiro está uma delícia. Obrigada, mãe. O vovô primeiro. Sei que é a predileta dele. Eu já comi, querida. Mas acho que um pedacinho não vai fazer mal. Hum. O Super Zoo Capão! Capão! Oh, foi um belo filme, não é? Também acho, vovô. Zeb e Zebra Voador é o meu super-herói predileto. Eu queria ser como ele. Oh, e eu queria ser como o fiel companheiro dele. E juntos podíamos pegar os malfados. Seus dias de comer cartas terminaram, agente do correio. Não vou te deixar judiar dessa cidade, Homem Lâmpada. Solta o meu amigo, eu vou te pegar. Banco do Parque. Finalmente você ficou livre. Você não vai para lugar nenhum, Banco do Parque. Eu também. Até descansar as pernas. Com licença. Deixa eu cair a carteira. Oh, obrigada. Você é o meu pequeno herói. Ela me chamou de Herói, Pog. Eu podia ser um herói. Como o Zeb, a Zebra Voadora. O Zeb é tão rápido que levaria um segundo para alcançar aquela árvore. Cronometra, Pog. Eu preciso treinar bem mais para ser rápido. Então vamos tentar saltar. O Zeb pode saltar por cima das árvores. O que você está fazendo, Zu? Estou treinando para ser um super-herói. Mas eu não sei quais são os meus super-poderes. É preciso super-pais para ter super-poderes. Você simplesmente não é super. Pode ser Mas o fiel companheiro não tem nenhum superpoder Ele só tem um cinturão com algumas coisas pra ser especial É disso que eu preciso Esse pode ser o meu cinturão Agora eu preciso de algumas coisas O poder do lápis O poder do vapor Aham, o poder do imã Isso pode ser útil Oi, vovô Oh, olha só você Ninguém vai te considerar outra coisa que não um super-herói com essa roupa Mas eu preciso achar mais coisas pra pôr aqui no meu cinturão Bom, procure por aí Mas não toque em nada que possa ser perigoso Não sei o que pegar Ah, disso que eu precisava Com isso eu vou poder enxergar no escuro Ainda falta uma coisa O que você tá fazendo, pai? É que caiu um pouco de mistura pra bolo da vovó no ralo da pia e acabou entupindo tudo Prontinho Já resolvi Me empresta isso, pai Mas pra quê? Eu tô juntando coisas pro meu cinturão Isso pode ser útil Tá bom Eu vou dar uma limpadinha pra você E aqui está Agora estou pronto, Pock Pronto pra ser o Super-Zoo Minha nossa Minha nossa Oh, onde foi parar? Tá com algum problema, vovó? Oh, Zu Você enxerga melhor do que eu Deixei cair o meu broche predileto E está em algum lugar no fundo do armário Você pode procurar pra mim Super-Zoo, ao salvamento Aqui está a vovó Oh, obrigada Uma lanterna Eu devia ter pensado nisso Mas eu não sou o seu herói Precisa de salvamento, Elze Ah, não Não tenha medo O Super-Zoo vai salvar o dia Aí está Obrigada, Zu Quer brincar de pega-pega comigo? Não, não posso Tenho que continuar sendo heróico É mesmo Quem sabe amanhã? Eu pensei que pelo menos a Elze Me chamaria de herói Algum problema? O Super-Zoo pode ajudar? O seu pai deixou cair a chave do carro Achamos que ela passou por um buraco no chão Eu não sei Eu tenho certeza que eu deixei cair aqui Vou ajudar Não está aqui em cima Está aqui embaixo Obrigado, filhão Agora eu não vou chegar atrasado no trabalho Foi muito inteligente, Bizu Mas eu não fui um herói? O que você fez hoje? Ajudou pessoas com problemas? Espantou algum malvado? Estou me esforçando para ser o Super-Zoo, vovô Mas não está dando certo Eu achei o brush da vovó Aí eu recuperei a bola da Elze E achei a chave do papai Mas ninguém me chamou de herói Bom, você foi muito prestativo, Zoo Mas pelo visto não fez nada de heróico Ser herói é ter coragem E fazer a coisa certa Eu queria muito ser um herói, Pock Mas agora Eu acho que nunca vou conseguir Não é como nas histórias em quadrinhos Socorro! O que foi isso, Pock? Socorro! Socorro! Pock, eu estou com medo Socorro! Não tem luz O que Zebra e Zebra voadora faria? Socorro! Parece que alguém está em apuros Olá! Quem está aí? Pisa! Oh, Zoo Ainda bem Estou gritando faz uma eternidade O que foi? Eu estava descendo para tomar água Mas acabou a energia Estou presa Por favor, me salve Não se preocupe Não se preocupe, Bisa Eu sei o que fazer Pai! Pai! O que foi? Acabou a luz E a Bisa ficou presa Na cadeira elevatória Acabou a luz? É! Vem depressa Deve ser só um fusível Ai! Cuidado, pai Eu vou na frente Vem! 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 Muita coragem Você sair do seu quarto No escuro, Zoo E você fez o que era certo Você foi me buscar E isso foi uma atitude De herói E então Você vai continuar sendo Super Zoo? Não Agora eu sei Que não é preciso ser super Para ser um herói Boa noite, filhão Boa noite, pai 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 Boa noite, pai